Matheus, bom dia. O Botafogo conseguiu uma bela vitória contra a equipe do Mirassol, fora de casa. Eu queria que você destacasse essa partida, primeiramente, para o torcedor botafoguense. Botafogo que não vinha conseguindo bons resultados com as equipes inferiores ao tricolor e contra as equipes superiores, o Botafogo volta a vencer. Bom dia. Foi um resultado importante, a gente precisava dessa vitória para a gente subir um pouco mais na classificação. É um jogo onde a gente entrou concentrado desde o primeiro minuto, onde a gente teve oportunidades, fizemos gol que não foi validado, mas seguimos concentrado, fazendo o que foi trabalhado durante a semana. Mesmo saindo atrás do placar, a gente teve tranquilidade, sabíamos que estávamos bem no jogo, então continuamos fazendo aquilo que a gente trabalhou durante a semana e a gente foi feliz com empatar e depois virar o jogo, que foi muito importante para a gente esses três pontos. Matheus, fazendo o levantamento das suas participações com a camisa do Botafogo, os melhores resultados do Botafogo foram com você atuando. O Botafogo não vinha bem no campeonato, você vinha ficando como opção no banco de reservas, teve uma contusão, depois voltou e ficou no banco. E a partir daquele jogo contra o Santos, o Botafogo teve uma sequência de vitórias, quatro vitórias seguidas, contra o Sport você ficou de fora, o Botafogo ali já parou de vencer, tomou o gol no finalzinho do jogo, e voltou a perder novamente com a sua ausência, com a contusão, depois do jogo contra a equipe do Operário de Ponta Grossa. E, curiosamente, você ficou esse temporário, o Botafogo conseguiu, ficou novamente com resultados inferiores, não com aquela sequência boa de vitórias. E agora, consequentemente, com o seu retorno de novo como titular no Botafogo, o Botafogo consegue novamente melhorar os resultados. Queria que você falasse sobre essa situação, se você fez essa análise sobre isso também. Bom, particularmente, não sabia disso. Claro que depois do jogo contra o Operário, que foi o jogo que eu machuquei, veio o jogo do Sport que a gente empatou, a gente perdeu aquela série de vitórias. Isso eu lembrava, mas dessa coincidência eu, sinceramente, não sabia mesmo. Fico feliz de ajudar a equipe de alguma forma, mas é o grupo inteiro. A gente vem trabalhando aí, vem se dedicando no dia a dia. Às vezes os resultados não aparecem, mas a gente vem trabalhando, a gente vem se dedicando a cada treino, a cada jogo. E a gente sabia que em algum momento as coisas iam mudar. Então a gente ganhou esse jogo do Mirassol aí, esperamos agora conseguir uma sequência de vitórias aí para a gente conseguir almejar coisas maiores no campeonato. Queria que você falasse um pouquinho dos seus companheiros, principalmente os que chegaram recentemente, como o Alexandre Jesus e também o Vitor Andrade. Parece que eles se encaixaram bem no ataque ali, juntamente com o Bajo, principalmente no último jogo. O Alexandre Jesus aí com uma sequência de gols, gols anulados, gols validados. Queria que você falasse um pouquinho desses jogadores, principalmente aí do ataque, que eles têm ajudado bastante o Botafogo. Ah, jogadores de qualidade se entendem fácil, né? Então acredito que esse trio de ataque aí realmente fez uma boa partida lá contra o Mirassol. Como eu disse, são jogadores de qualidade, então fica mais fácil deles se entenderem. Alexandre, graças a Deus, está vivendo uma fase muito boa, fazendo bastante gols. É um jogador muito forte, que ajudou bastante a gente aí. Espero que eles três aí se entrozem cada vez mais, para que eles possam nos ajudar e dar muitas alegrias aí para o Botafogo. Agora falando na partida contra o Guarani, que não foi realizada, como vocês receberam essa informação, que o jogo não seria realizado? Para vocês, particularmente, foi bom, foi ruim? Interrompe uma sequência aí de jogos? Ah, é ruim pela saúde, né? Acho que ruim como um todo, né? Infelizmente teve esse incidente aí. Espero que já tenha sido resolvido aí, que não volte a acontecer. Em relação ao jogo, a gente... Claro que a gente sempre quer jogar, né? Infelizmente foi cancelado. Mas a saúde em primeiro lugar, então a gente foi para casa, procurou cuidar da nossa família. Cuidou a gente, se cuidar também para a gente se preparar para o próximo jogo. Agora é pensar na Chapecoense. Quando tiver o jogo contra o Guarani, a gente se preparar também para conseguir os três pontos. Você citou a Chapecoense, portanto, o jogo de sábado. Botafogo enfrentar fora de casa, lá em Chapecó. Queria que você falasse um pouquinho em relação agora a esse time da Chapecoense. Porque o Botafogo, a gente já citou no início, contra as equipes que estão à frente do Botafogo, vem conseguindo bons resultados. Venceu o Santos, venceu o Operário de Ponta Grossa, fora de casa. O Botafogo venceu o Mirassol, fora de casa. E equipes que estão abaixo da tabela, abaixo do Botafogo, o Botafogo não vem conseguindo bons resultados. Você acredita que, por ser um jogo fora de casa, o Botafogo pode voltar a fazer os bons jogos que vem realizando, mesmo a Chapecoense estando atrás do Botafogo. E o que falta para quebrar esse estigma de vencer as equipes fora de casa, as equipes inferiores do Botafogo? O Botafogo é considerado como o Robin Hood, rouba dos ricos e perde dos pobres, podemos dizer assim. Perde dos pequenos e ganha dos grandes. Acredito que a gente tem que ir lá com o intuito de fazer um grande jogo, se impor, impor nosso ritmo de jogo e ganhar o jogo lá. Acredito que a gente fez isso contra o Mirassol, mesmo sendo uma equipe que estava na liderança. A gente não se omitiu, a gente procurou jogar, procurou fazer o que a gente trabalhou durante a semana. Então é isso, acho que a gente está no início da semana aqui, a gente vai ter bastante tempo para trabalhar. ir lá com coragem, se impor, impor nosso ritmo, com a concentração que a gente teve no jogo anterior. Tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente consegue um grande resultado lá.